Olá, essa sequência de exercícios é voltada para os pacientes que estavam em reabilitação cardiopulmonar ou mesmo para um idoso manter a sua funcionalidade. Alguns pontos são fundamentais. Respeite a sua capacidade física atual. Lembre-se de como você estava executando os seus exercícios e se você não executava, comece apenas com uma série. Se fizer mais do que uma série, lembre-se de dar o repouso entre elas de 45 segundos a 1 minuto. Não prenda a sua respiração durante a execução desses exercícios. E mais importante ainda, não os faça de forma exaustiva. A percepção de esforço durante a execução dos exercícios deve ser ligeiramente cansativa. Aproveite os seus exercícios e mantenha-se ativo. Aproveite os seus exercícios e mantenha-se ativo. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.